Novidades no Grêmio, o Tricolor sendo cobrado pelo negócio envolvendo o PP, a gente vai te detalhar com todos os pontos sobre essa situação e também te falar sobre uma nova contratação feita pelo Tricolor, a gente te convida a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre esses assuntos. Bom, pessoal, o time do Foz do Iguaçu, que tem relação e tinha parte dos direitos econômicos do PP, jogador que foi vendido pelo Grêmio ao Porto, tem uma situação complexa agora. Bom, a gente te traz agora essa situação mais detalhada para você entender tudo o que está acontecendo e um contexto que está favorecendo isso também. Bom, o Grêmio tinha, em relação ao PP, parte dos direitos econômicos e negociou o atleta ao Porto de Portugal. A partir disso, a gente teve, recentemente, uma cobrança do Foz do Iguaçu, do presidente do Foz do Iguaçu, dizendo que o Grêmio ainda não teria deixado, acertado esse valor que precisava repassar a equipe do Paraná em relação à venda do PP para o Porto. O Foz do Iguaçu tinha direito a 30% dos direitos econômicos do PP, porém ele negociou 10% desses direitos, ficando então com 20%, ou seja, o Grêmio teria que repassar ao Foz 20% e 10% aos terceiros em que o Foz negociou esses direitos econômicos. E aí a gente teve uma entrevista do presidente da equipe do Paraná, o Arif Osman, falando a seguinte aspa que a gente vai te trazer agora. O Foz tem seus direitos reconhecidos em documentos, temos os documentos que provam. A gestão anterior do Grêmio foi catastrófica, tive que montar um time pífio sem orçamento algum. Fomos deixados às traças, é um clube gigante pisando em um clube pequeno. Então essa é a primeira aspa do presidente do Foz do Iguaçu. Na sequência, o Arif ainda faz essa seguinte afirmação, o Grêmio deve sim ao Foz, o jogador foi vendido por mais de 15 milhões de euros e o Foz não recebeu os 30% de direito do jogador. Ou seja, o presidente coloca os 30% como a totalidade, sendo que o Foz anteriormente negociou parte desse valor com terceiros, com esses terceiros que justamente são colocados pelo Grêmio. Agora a gente traz outra aspa também relevante nessa situação. No cenário todo, para a gente contextualizar isso para você, o Foz do Iguaçu alega que deveria receber então 29 milhões do total de 98,6 milhões que o Grêmio recebeu pela negociação do PP com o Porto à época. À frente, no complemento da direção do Grêmio naquela época, estava Carlos Amodeu e ele deu a seguinte declaração em resposta a essa declaração do Arif. Nós não realizamos o pagamento e estamos aguardando a determinação para quem devemos fazer esse pagamento. Fazem essa forçação de conduta para receberem um valor que não é adequado. Ou seja, o Amodeu dizendo que, de fato, o Grêmio analisou essa situação e não deixou isso concretizado justamente por essa indefinição. Então, não há qualquer irregularidade segundo o próprio Amodeu nessa declaração. O Amodeu ainda completa. O negócio foi feito em 2021. O Grêmio detinha 70% dos direitos e, anteriormente a isso, o Foz detinha 30%. Recebemos uma notificação de que o Foz transferiu 20% dos direitos a terceiros e o Grêmio não aceitou. Iniciou o Amodeu. Então, essa questão da porcentagem é o que vem sendo discutida e, segundo o Amodeu, o Grêmio trabalha dentro da normalidade e o que está em aguardo, o que esteve em aguardo, é realmente uma questão judicial por conta desse embrólio, dessa situação criada pelo próprio Foz em relação à transferência dessa porcentagem, que envolve o total de 30% e a transferência de 20%, a permanência de 10%, enfim, 20 e 10 divididos entre o Foz e os terceiros que tiveram, é lógico, a compra desses direitos, a aquisição desses direitos econômicos. O Amodeu ainda traz a seguinte aspas. O Grêmio recebeu uma notificação e registrou contábilmente o pagamento para os terceiros. Depois recebemos uma nova notificação irrevogável e que deveríamos pagar diretamente ao Foz do Iguaçu. Contrariando a notificação que foi enviada para pagar também aos terceiros após enviar a documentação irrevogável e irretratável, o Grêmio não pode estar tendo cobrança dos terceiros e pagar duas vezes. Então, o Amodeu concluindo essa frase dizendo que essa cobrança que faz o presidente do Foz do Iguaçu é sim indevida e a posição da direção atual em contato com o Paulo Calefi, o nosso jornalista Rafael da Rosa, recebeu a seguinte resposta que essa questão é tratada com o presidente. E é lógico, já numa questão, uma esfera acima até da direção de futebol, o Grêmio pretende colocar essa resolução concluída em breve, mas a indicação que temos tanto nos bastidores da direção antiga quanto da direção atual é que a situação ocorra sim dentro de uma normalidade de que não há de fato nenhuma irregularidade, só realmente essa confusão envolvendo a questão dos direitos negociados pelo próprio Foz. Agora, em relação à contratação nova do Grêmio, também tem a ver com a direção. A gente tem um novo executivo de futebol, finalmente, e é Luiz Wagner Vivian. Como já era previsto, o Vivian se desligou da CBF, estava em processo de desligamento da CBF, ele estava na Copa do Mundo, então o Grêmio não conseguiu fazer esse anúncio em dezembro, como planejava, o Vivian já vinha trabalhando em algumas negociações de bastidores recentemente no Grêmio, e agora vai, então, oficialmente ser o novo diretor executivo de futebol do Grêmio. Mais um nome que o Tricolor anuncia, lembrando também que a gente tem um indicativo pela direção do Grêmio de que o diretor de marketing também deve ser definido nos próximos dias, o Grêmio trabalhando, então, forte nas contratações dentro e fora de campo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esses assuntos, se inscreva aqui no canal do Portal do Grêmio, dê uma olhada no nosso site, essas matérias você encontra por lá, nosso Twitter, nosso Instagram, tudo isso você tem no aplicativo do Portal do Grêmio, e o link está aqui na descrição do vídeo para você fazer o download e ficar por dentro de tudo do Grêmio por lá. Grande abraço, pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Grêmista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.